Olá pessoal, já estou aqui de volta para a gente continuar fazendo nossas artes. Hoje eu estou com a companhia das minhas meninas, olha. E nós vamos preparar o short que foi do vídeo anterior aí que eu mostrei para vocês. Então, olha, eu vou utilizar a viscose, já está dobrada ao meio, para o lado do avesso, tá? Eu vou riscar duas vezes a parte das costas e duas vezes a parte da frente. Eu queria, inclusive, colocar um de cada lado aqui para aproveitar ao máximo o tecido. Mas, eu estou fazendo no tamanho G, então, não cabe, tá? Ele não cabe. Se você fizer o tamanho P para a viscose de 1,40m, aí você consegue colocar aqui do lado. Mas, não é o meu caso, porque é o tamanho G. Aí, eu vou recortar aqui. Aqui, olha, é a dobra. Eu poderia ter feito até do outro lado, deixando essa dobra, né? Mas, nem pensei na hora, né? Vou recortar aqui. Vou deixar separado. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com o lado da frente. Lembra que aqui tem uma orelha que tem que recortar. Inclusive, eu vou recortar agora, para não dar tilt, eu esquecer e passar em cima da orelha. Senão, eu estrago minha peça. Pronto. Tira fora essa orelha. Vou posicionar aqui, bem em cima da reta, né? Que eu fiz. Bom, agora, eu vou começar a recortar isso aqui. E agora, eu vou recortar duas vezes o bolso. Então, eu tenho aqui, olha, duas vezes o bolso, duas vezes a parte da frente e duas vezes as costas. Então, agora, vamos para a máquina. Eu já vou pegar os bolsos e já vou passar aqui na overlock para dar acabamento em toda a lateral. Olha, já passei na overlock, os bolsos. Vou deixar aqui de lado, por enquanto. Agora, eu vou pegar a parte da frente e vou fechar o gancho. Direito com direito. Vou fazer isso na parte da frente e na parte das costas. Esse short, gente, é muito facinho de fazer. E rapidinho também fica pronto, viu? Passei. Agora, eu vou passar também a parte das costas. Vou fazer a mesma coisa. Passei as duas partes, né? Prendendo o gancho. Então, agora, eu vou lá no overlock e vou fazer o acabamento aqui nesse gancho. Onde eu fiz a costura aqui, gente. Onde eu passei a costura reta aqui, eu vou fazer o acabamento aqui na beiradinha aqui com o overlock. Vou fazer isso nas duas partes. Eu vou fazer, passar o overlock também aqui no bolso. Não fiz esse corte aqui do bolso enviesado aqui? Então, vou passar o overlock aqui pra dar o acabamento. Na parte da frente, além de eu passar o overlock aqui no gancho, também passei aqui, olha, no bolso. E também já passei aqui, olha, na perna aqui na parte de baixo, tá? Pra adiantar. Então, agora, o próximo passo vai ser fazer uma bainha, tá? Nesse bolso aqui, apenas no bolso. Vou dar uma pequena dobra. Apenas uma dobra, gente, tá? E vou passar a costura, fazendo a bainha, passando aqui bem em cima dessa costura do... Da overlock que eu fiz, tá? Olha aqui. Isso aqui, ó. Apenas uma bainhazinha. Vou fazer do outro lado também. Pronto. Bainha feita. Depois do bolso feito, né? A bainha, eu já vou posicionar o bolso, gente. Vou pegar aqui. Olha. Olha. Coloco ele com o direito virado pra cima. Agora, eu pego o bolso e vou colocar por cima, alinhando aqui. Olha. Olha, eu preciso alinhar aqui embaixo. No finalzinho do bolso aqui, eu tenho que alinhar. Deixo tudo retinho, tudo certinho, alinhado. As pontas, as margens. Olha. Tá aqui, ó. Certinho aqui, tá? Então, agora, eu vou costurar aqui esse pedaço, que é pra prender aqui. E vou costurar esse pedaço aqui. Prendi aqui. Agora, eu vou prender aqui também, pra ficar tudo presinho, seguradinho. Olha, ficou preso aqui. Aí, agora, eu vou virar para o outro lado e vou terminar de prender ele aqui, olha. O lado do avesso, ele tá assim, ó. Agora, eu vou passar uma costura reta aqui. Tanto embaixo, como aqui na lateral. Prontinho. Então, ficou assim, do lado do avesso. E no lado do direito, ficou, gente, assim, olha. Tá todo bonitinho, ajeitadinho. Aí, agora, eu vou fazer o mesmo processo do outro lado. Tá? Montando o outro bolso. Vou fazer isso e volto. Então, agora, eu vou juntar frente e costas. Coloco direito com direito. Vou passar a costura aqui, prendendo tudo. A lateral, dos dois lados. E também, é... Vou costurar entre pernas, tá? Vou fazer isso numa lateral, vou fazer na outra também, igualzinho. E também, gente, vou fazer a costura aqui da entre pernas. Antes de fechar a outra lateral, já vou até fechar aqui pra vocês verem. Agora, eu só vou fechar a outra lateral. E depois, gente, o que que eu vou fazer? Vou no overlock, vou passar aqui o overlock em toda a lateral. Pra deixar isso aqui, olha, tudo bonitinho, com uma costura limpinha, tá? Só vou fazer isso, então, e já volto. Aí, eu passei no overlock toda a cintura. Antes de passar o elástico, já overloquei. Porque eu vou prender o elástico na reta, tá? Se você preferir, você pode ir com o elástico direto no overlock e prender, tá bom? Aí, eu vou... Eu separei aqui já pra vocês verem. Olha, você mede aí a sua cintura, tá? Eu, a minha aqui, ó, o meu elástico pra cintura deu 80 centímetros. Aí, eu vou posicionar aqui, ó, um pedacinho em cima do outro. E vou fazer uma costura. Pronto. Fiz uma costura. Agora, eu vou dividir em quatro esse elástico. Venho bem aqui na costura que eu acabei de fazer. Vou marcar. Marca o centro aqui. O centro aqui é onde tá a costura. Agora, eu vou juntar. Marcação com marcação. E vou marcar aqui os outros lados. Mesma coisa aqui do outro lado. Então, ficou marcado em quatro partes. Agora, eu só vou posicionar no lado do avesso do short. Vou colocar aqui, gente. Gente, eu gosto sempre de utilizar aqui, ó, aonde eu fiz a costura do elástico, a emenda. Vou posicionar aqui. Deixa eu colocar um pregadorzinho. Pra segurar. Olha aqui. Vou pegar a outra marcação. E vou colocar aqui, olha, na lateral do short. Sempre marcação certinha com a lateral certinho. Vou começar a costurar aqui no meio, onde eu fiz a costura do elástico. Começa uma costura aqui dando um reprocesso. Agora, eu vou vir aqui aonde eu fiz a... Segurei aqui a costura. O elástico com a costura da lateral. E vou puxar esse elástico até deixar esse tecido retinho, tá, gente? Olha, esticadinho. Porque ele tá aqui, ó. Todo enrugado aqui por causa do tamanho. Então, olha, eu estico o elástico. E venho fazendo a costura. Até chegar aqui na lateral, esticando o elástico. Cheguei aqui, já tirei o alfinete. Paro aqui. E vou repetir de novo. Chegando aqui no finalzinho de um retrocesso. Pronto. Agora, eu tenho que dar uma dobra e fazer a costura novamente. Só isso aqui, tá vendo? Que fácil. Ai, gente, é muito facinho. Dá pra fazer com tranquilidade, com muita calma nessa hora. Não é um bicho de sete cabeças aí, pra quem tá iniciando, né? Pode fazer com calma, que vai dar certo. Deixa eu dar um movimento aqui na câmera. Porque tá dando sombra bem em cima. Vou deixar assim aí. Depois eu dou um zoom pra você ver melhor. Olha. Agora, eu vou fazer uma dobra bem rente aqui, ó. Finazinho. Deixa eu recortar essa linha aqui. Olha aqui. Tá costurado assim, gente. Olha aqui. Então, aqui, olha. Eu vou manter o tecido esticado. E vou dobrar pra cá, olha. Pra dentro, pro lado do avesso. Pegando até na margem do... Até na largura do elástico, tá? Ó. Só isso aqui, ó. E vou passar a costura aqui. Sempre estico o elástico. Cheguei aqui no final. Bom retrocesso. E pronto, gente. Olha como que tá ficando fofo. Olha, gente. Aí, eu vou passar mais uma costura. Pra ele não embolar. Porque se deixar assim, gente, ó. Só prendemos a costura aqui. Então, a parte de cima, olha. Está solta. O que que acontece? Conforme eu uso. E a lavagem. Isso aqui vai enrolando tudo aqui dentro. Então, é importante sempre fazer uma costura aqui na margem. Dá uma esticadinha. E passa a costura. Fica até mais bonito. Aí, pode fazer também. Olha, ficou muito mais bonito. Olha aqui, gente. Olha. Se quiser, pode fazer também uma no meio. Não sei se eu faço. Acho que eu vou fazer. Vamos lá. Pronto. Olha como que ficou bem bonitinho. Bem feitinho. Agora, a única coisa que tá faltando aqui, gente. É fazer a bainha. Eu vou passar na overlock primeiro pra dar o acabamento e depois eu faço uma bainha. Como que eu vou fazer essa bainha? Vou dar apenas uma dobra. Depois do overlock pronto, na beirada, faço apenas uma dobra mais larguinha assim, olha. E vou passar uma costura bem em cima da overlock que já vai estar aqui. Então, eu só vou fazer isso e volto já com ela pronta. Prontinho, pessoal. Já coloquei o short pra vocês verem. Deixa eu dar distância aqui, olha. Pra vocês verem como que ficou. É um short simples, mas fica bem bonitinho. Vou mostrar atrás. Fica super bonitinho. E tá em alta, gente. Short com kimono. Tá em alta. Aproveite aí e faça em tecidos assim, né? Vinhos. Esse aqui é o viscose, mas pode fazer no viscolinho, pode fazer no crepe, pode fazer no duna. Fica muito legal. E em vários outros tecidos aí, tá? Aproveita e faça aí ao seu gosto. Estampado ou lisinho também. Fica bonito. Mas, gente, dá pra fazer o conjuntinho aí bem bonito ao seu gosto. Fica muito assim despojado, gostoso de usar. Eu espero que vocês tenham gostado. Aí eu vou voltar mostrando pra vocês a modelagem e como que faz esse kimono aqui que é muito facinho de fazer. Muito simples e muito mais rápido do que o short. Mas fica bem legal. Gostaram? Eu espero que sim. Me falem aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!